Carro Mendes, agora aqui no binário do Inirigo número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis, quer cobrar um carro parcelado na nota promissória, então vem para a Melville Automóveis! As melhores ofertas estão aqui, olha só a primeira! Eu tenho para você, aqui na Melville Automóveis, este Chevrolet Sonic, ele é o mais top da categoria, é um sedã LTZ 1.6 câmbio automático, o ano é 2012, neste você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, isto mesmo, parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, vem para a Melville Automóveis, mais uma oferta, Chevrolet Prisma, este é o Max 1.4, ele é completo, é para você levar para casa, o ano é 2011, neste você dá uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, parcelamento na nota promissória, mais uma super oferta, Peugeot 207, este é completo, é um passion 1.4, o ano é 2011, vem para a Melville Automóveis, está bonito este carro, está esperando por você, é só dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, não tem consulta ao SPC, nem Serasa, é só dar a Melville Automóveis, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Chevrolet Classic, é um LS 1.0 completo, o ano é 2014, também com parcelamento na nota promissória, você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, então quer trocar de carro, quer levar parcelado na nota promissória, vem para cá, vem para a Melville, que tem as melhores ofertas, preparadas para você! Legenda Adriana Zanotto